Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Consegui, Inácio. Bem, para todos os juízes confirmarem a presença, vou iniciar a sessão do sistema de parte. Tchau, tchau. Eu vou iniciar os trabalhos com o processo de SJCP do Brasil Limitada, recurso do ministro da Trânsula do Alexandre. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrão. Tchau. 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 Eu creio que já está disponível. Eu creio que já está disponível. Bom dia a todos, antes, né, perdão, doutor Fernando, os demais colegas. A empresa JCB foi autuada aqui pelo Fisco, na autofração, que inicialmente era composto de 11 itens. Temos aqui em julgamento um recurso de ofício, recurso de nada, prepostos em fase da decisão de primeira instância, que foi julgada procedente pelo AIM, composto de 11 itens, e tendo que contribuir logo de início na defesa, efetuado o recolhimento dos itens 1, 7, 8, 9 e 10. Esses itens foram confirmados pelo Fisco, posteriormente, em diligência, então, desde logo, não houve análise dos autos, nem na decisão de primeira instância, nem nas dirigências, a respeito desses itens. Então, passaram a ser analisados nos autos apenas os itens 2, 3, 4, 5, 6 e 11. Item 2, acusação de falta de pagamento de imposto, devido a razão da empresa ter indicado operações de exportação, sem provar que as exportações teriam ocorrido no prazo de 180 dias. as inflações 3, 4, 5 e 6, todas relativas a acreditamento indevido do imposto, cada uma em uma situação diferente, valores maiores do que o indicado em documento fiscal, ou documento fiscal que não existia na base da Cefaz. Enfim, são várias situações aqui. E o item 11, por falta de cancelamento de documentos fiscais. A inflação número 2, apontamente esclarece, desde o início da defesa, junto a documentos, de que as exportações, inicialmente documentadas pelos documentos que fazem parte do item 2, teriam sido realizadas, mas por meio de outros documentos que foram emitidos em substituição. O processo vai para julgamento, o jogador converteu em diligência, para confirmar os pagamentos dos itens 1, 7, 8, 9 e 10, foram confirmados. E a decisão de primeira instância manteve o auto-inflação, confirmou o cancelamento e confirmou o cancelamento de notas fiscais de operações do item 2, que a contribuinte conseguiu comprovar a exportação com base nos documentos novos, mas manteve o restante do auto, inclusive a falta de cancelamento das notas fiscais que originalmente estavam com irregularidade. e a contribuinte apresentou o recurso especial alegando, em síntese, em relação ao item 2, que as exportações das mercadorias das notas fiscais, que ela indica, que são quatro, foram realizadas, e não haveria por que a atuação ser mantida. Em relação ao item 3, que é o descritizamento devido imposto, ela explica que eram operações de retorno de mercadorias, encaminhadas para demonstração, e por tal motivo o crédito não poderia ser afastado, em razão do princípio da não acumulatividade. Em relação ao item 4, ela alega que não se apropriou de crédito de imposto de valor a maior do que o devido, cabendo ao fisco a prova dessa infração. O item 4 fala em tomada de crédito em valores superiores ao do documento fiscal. No item 5, ela afirma que trata do crédito de uma nota só, apenas que não teria encontrado documentos, nem prova de que esse acreditamento tenha sido realizado. No item 6, alega que o acreditamento decorreu da aquisição de óleo diesel, que é utilizado pelo maquinário, seu maquinário industrial, nas suas atividades de processo produtivo, por isso o crédito dessa aquisição seria devido. e no item 11, ela repete as alegações do item 2, de que as exportações acobertadas pelas notas fiscais que não foram canceladas, foram acobertadas por outras notas e por conta disso as exportações estariam regulares. questiona a taxa de juros, aplicação de juros de mora na atualização da multa, também a alegação do caráter confiscatório da multa e pede limitação dos juros à taxa Selic. Em suma, é isso que temos até agora no processo. Eu passo de volta a palavra. Muito bem. Então, doutor Fernando. Doutor Fernando. Bom dia. Bom dia. Então, doutor Fernando, fique à vontade para realizar a apresentação oral. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia a todos. Vou fazer uma breve aqui, observação só com relação ao item 2 do alto, que já foi, como foi mencionado aí pelo doutor Alexandre, que foi cancelado já em primeira instância, parcialmente. É relacionado à emissão de notas ciscais de exportação, com operações que não teriam sido aí comprovadas. Nós trouxemos na impugnação documentos com relação a 17 dessas 21 notas. Foi o documento 2 da impugnação. Trouxemos também uma planilha, um breve demonstrativo no próprio corpo da defesa para facilitar, para ilustrar melhor. Trazendo qual foi a nota fiscal que foi recusada, qual foi a nova, todas as informações pertinentes ali da declaração de exportação, e todos os elementos para fazer a vinculação da efetiva exportação dessas mercadorias. Os autos foram então encaminhados lá para a autoridade fiscal para contra-razões, e ela, nas folhas 584, já se manifestou ali, já previamente ao julgamento de primeira instância, pelo provimento parcial da impugnação com relação a essas 17 notas. sobreveio a decisão de primeira instância, que acolheu os argumentos da impugnação para reconhecer que essas exportações foram realizadas. Ele pegou até ali uma particularidade, que foi o número dos chassis de cada um dos produtos, que é um número único, e a partir daí fez toda a vinculação com as notas fiscais e iniciativamente concluiu que essas exportações foram realizadas. Então, foi dado provimento à impugnação, foi cancelada essa parte do auto. Posteriormente, houve aí o recurso de ofício, por determinação da lei. Os autos foram encaminhados novamente ao auditor fiscal, que se manifestou agora já pelo não provimento do recurso de ofício, porque efetivamente estava comprovada a situação ali da inexigência do imposto nessas situações. Então, eu venho aqui apenas para trazer esse ponto, para chamar atenção para essas questões, pedir aí pelo não provimento do recurso de ofício, pela manutenção do cancelamento dessa parte do auto de infração. E com relação aos demais pontos do nosso recurso ordinário, eu apenas reitero aqui, peço provimento ao recurso, para que seja cancelado o auto de infração. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Uma ótima sessão aí para todos. Agradeço, doutor Fernando, pela nevidade e objetividade da nossa educação oral. Faço a palavra, doutor Alexandre. Está a sessão, doutor Alexandre? Desculpe. Vamos lá. Ambos os recursos interpostos preenchem os requisitos formais previstos em lei para seu processamento, motivo pelo qual eles conhecem e passam sua análise. Analise inicialmente o recurso de ofício. Contribuinte atuada atua na fabricação, montagem, venda, distribuição, representação, aluguel, importação e exportação de máquinas e equipamentos para terraplanagem, pavimentação e construção. E no item 1.2 do AIM, foi acusada de deixar de recolher ICMS devido, nos meses de novembro e dezembro de 2017, por ter indicado operações de exportação e notas fiscais de sua emissão, sem que essas operações tenham ocorrido no prazo de 180 dias da saída da mercadoria de seu estabelecimento. O contribuinte trouxe com a defesa provas de que a maior parte das operações impugnadas pelo fisco haviam se concretizado, tendo a decisão recorrida cancelado, parcialmente o item 2, com base nos seguintes argumentos. E eu vou ler só a parte grifada da decisão. Nessa contestação, a impugnante apresentou provas de que, das 21 operações, em 17 delas as mercadorias foram efetivamente exportadas, embora em data posterior a 180 dias. A identificação foi possível ao compararmos o número do chassis, único para cada bem, conforme segue. Está claro, nos autos, que cabe razão à contribuinte, relativamente às notas fiscais que são identificadas aqui, e manutenção das quatro que não tinham sido comprovadas. e é cancelado esse item. Parcialmente. Sigo no meu voto. A dota representação fiscal se manifestou, em seu parecer, concordância com o que restou decidido pelo jogador tributário de primeira instância, no que se refere ao cancelamento de parte do item 2 do AIM, opinando, ao final, pelo não provimento do recurso de ofício. O contribuinte esclareceu ainda em defesa e comprovou por documentos que a maior parte das operações impugnadas pelo fisco do item 2, vinculadas às notas fiscais que são indicadas aqui, foram objeto de emissão de novos documentos fiscais, em razão de inconsistências constatadas nesses primeiros documentos emitidos. E, após corrigido o equívoco, ocorreu a efetiva saída das mercadorias do território nacional no sistema da legislação. Ao que se vê, os documentos de Fúrias 3, 5, 6, 4, 3, 8, em 17 das 22 operações, que consta do AIM, do item 2, houve, sim, a comprovação pela contribuinte da efetiva exportação das mercadorias nos termos da legislação de regência, este motivo do cancelamento de parte da acusação fiscal do item 2, implementada pela decisão de primeira instância e avalizada, inclusive, pela dota representação fiscal em seu parecer, de folhas 6, 8, 3, 6, 8, 6. Nesses termos, conheço o recurso de ofício e ele nega o provimento, tendo por correto o cancelamento das operações cuja comprovação da exportação se deu com base nas provas trazidas aos autos para contribuinte. Analiso agora o recurso ordinário. O contribuinte impugna, inicialmente, em seu recurso ordinário, a parte da decisão recorrida que manteve a acusação fiscal do item 2, em relação às notas fiscais 5, 4, 240, 5, 4, 241, 5, 4, 2, 9, 7 e 5, 4, 6, 5, sustentando que, isso, por mais ocorrido na emissão do documento, se tornou necessária a emissão de outro para cobertar as mesmas operações. O qual é que, diferente do que ocorreu com as operações que foram canceladas em primeira instância, não houve comprovação de que, em relação às notas fiscais já mencionadas, teriam sido emitidos novos documentos em substituição, muito menos vieram aos autos comprovantes da efetiva exportação das mercadorias indicadas em referidos documentos fiscais. devendo a acusação fiscal do item 2, referente às mencionadas notas fiscais, ser mantida nos termos em que, decidida em primeira instância, por ausência de provas hábeis a infirmar a acusação fiscal. Quanto ao item 3, a contribuinte é acusada de acreditamento devido ao imposto por escriturar notas fiscais de sua própria emissão, referentes a operações com contribuintes que possuem inscrição estadual, justificando a contribuinte e suas razões recursais que o crédito do imposto ocorreu em operações de retorno de mercadorias remetidas para demonstração, crédito que, segundo ela, seria legítimo em razão do princípio da não-comunatividade, sem razão ao contribuinte a tentar se socorrer do princípio da não-comunatividade, ou mesmo de sua justificativa de se tratar de retorno de mercadoria encaminhada para demonstração, não só pelas razões já apresentadas pelo jogador tributário em primeira instância, como também pelo fato de que a remessa de mercadorias para demonstração é a operação na qual ocorre a suspensão do orçamento do imposto no termos do artigo 319, parágrafos 1º e 2º do regulamento que são descritos aqui abaixo. Ademais, como ponderado pela duta de repreciação fiscal, os destinatários que postam as notas fiscais 81 e 83 são pessoas jurídicas inscritas na Cefaz, cabendo a eles a emissão de documentos fiscais no momento da devolução das mercadorias recebidas para demonstração, devendo ser mantido o item 3 do AIM. No item 4, o contribuinte é acusado de acreditamento devido do imposto no mês de setembro de 2021 por ter escriturado o valor do imposto superior ao destacado do documento fiscal e, em suas razões recursais, o contribuinte nega a ocorrência da infração afirmando não existir provas de tal fato e que caberia o fisco ou no de comprovar a suposta infração. Também nesse ponto não merece prosperar a proteção recursal. Isso porque o AFR atuante apresentou o exemplo do equívoco cometido pela contribuinte como se vê da nota fiscal número 82.122 juntadas à folha 97 na qual o ICMS destacado é do valor de R$ 5.410 e no livro Registro de Entrada e Mercadorias foi lançado em valor maior ou seja por R$ 5.880 situação que se repetiu em relação a todas as notas fiscais alencadas no demonstrativo de Folha 84 barra 86 some-se o fato que o contribuinte sequer trouxe aos autos provas que pudesse afastar a pretensão do fisco ou seja provas que referiram a exploração por valor superior não teria ocorrido e era seu ônus de desconstituir os termos da acusação fiscal nos termos do artigo 1819 da lei 13457 de 2009 que eu transcrevo abaixo. Nesses termos não merecem reparos a decisão recorrida na parte que manteve o item 4 do autodifração. Quanto ao item 5 a contribuinte é acusada de acreditamento devido do imposto em setembro de 2017 por ter escriturado a nota fiscal número 81 1692 relativa à entrada de mercadoria em seu estabelecimento nota fiscal que não foi localizada na base de dados da CEPA São Paulo afirmando o contribuinte em seu recurso que não encontrou a nota fiscal cujo registro está sendo questionado pelo fisco e que a chave de acesso informada não dá acesso a qualquer nota fiscal válida não podendo se falar em acreditamento devido do imposto. Ora o lançamento da nota fiscal número 81 1692 no livro de registro de entradas é fato incontroverso e pode ser verificado no documento juntado aos autos pela EFR o atual se for aos 88 confirmando a tomada de crédito do imposto referente à nota fiscal que não consta registrada no sistema da CEPA. Também não se ocorre a afirmação de que a chave de acesso vinculada à referência da nota fiscal não permitia acesso a tal documento. Isso porque esse foi exatamente o motivo pelo qual surgiu a acusação fiscal deste item. Pois, embora a referência da nota fiscal não conste na base de dados da CEPA foi escriturada pela contribuinte com a respectiva tomada do crédito. Assim, como a contribuinte não apresentou justificativa plausível para a tomada do crédito do imposto referente à situação da nota fiscal já mencionada mostra-se correta a acusação fiscal devendo ser mantida a adição também em relação ao item 5 do AEM. Quanto ao item 6 do AEM a contribuinte é acusada pelo Fisco de Creditamento Devido Imposto na aquisição de mercadoria para uso e consumo do próprio estabelecimento afirmando ao contribuinte em suas razões impulsais que referiu o crédito do imposto decorrer da aquisição de óleo diesel BS500 utilizado como insumo de sua operação por ter utilizado nas máquinas que trabalham em seu processo produtivo Importante mencionar o norte estabelecido pelo item 3.5 da adição normativa CART 1 de 2001 a seguir transcrito e diz aqui a adição normativa CART dão direito ao crédito do imposto do valor do imposto seguintes mercadorias entradas adquiridas ou serviços tomados pelo contribuinte item 3.5 combustível utilizado no acionamento entre outros de máquinas aparelhos equipamentos utilizados da industrialização é fato que o AFR tinha conhecimento de que o combustível adquirido para contribuinte era utilizado para acionamento de seu maquinário industrial tanto que menciona tal fato no relatório circunstanciado e aí vem aqui ele fala informou que é utilizado como combustível em todas as máquinas que produz o que conclui que sua utilização é para uso e consumo e não fazer parte integrante do processo do produto produzido notificado a informar de forma detalhada qual é a aplicação destinação função da mercadoria diesel BS500 aditivado no processo produtivo informou que é utilizado como combustível em todas as máquinas que produz o que conclui que sua utilização é para uso e consumo e não para fazer parte do processo produtivo ora tratando-se de combustível utilizado para acionamento do maquinário industrial da contribuinte e não tendo a FR atuante produzindo provas de que o óleo diesel foi de fato utilizado para contribuinte em atividades alheias a seu processo industrial independente de tratado de produção de mercadorias destinadas à exportação é de ser reconhecido o direito do crédito imposto conforme diretriz estabelecida pelo item 3.5 da adição no Martim Bacate 1.2001 subtranscrita nesses termos do parcial provimento do recursal da contribuinte para cancelar o item 6 do alto de fração nos termos deste voto quanto ao item 11 do alto de fração a contribuinte é acusada de ter deixado de solicitar o cancelamento das notas fiscais eletrônicas referentes a operações de exportação que foram substituídas por outras notas fiscais tendo a contribuinte afirmar em suas razões recursais que as operações de exportação inicialmente cobertadas pelas notas que indico aqui foram cobertadas por outras notas fiscais e que essas operações de exportação restaram cabalmente comprovadas ocorre que o fisco não está questionando a ocorrência ou não das operações de exportação de mercadorias já tratadas no item 2 desse do alto de fração o que se questiona neste item 11 é exatamente a falta de cancelamento das notas fiscais que foram recusadas segundo palavras da própria contribuinte por meras inconsistências formais e o dever de cancelamento decorre da legislação de regência e eu indico aqui o artigo 212 o para segundo do regulamento do CMS e artigo 18 da portaria CATE 162 de 2008 assim como não foram canceladas notas fiscais inicialmente emitidas para contribuinte para documentar as operações de exportação notas que foram comprovadamente substituídas por outras mostra-se correta a acusação do item 11 do alto de fração de mandeira ser mantida alegação de que a multa confiscatória é confiscatória não pode ser acolhida por exigir afastamento da aplicação dos artigos da lei 6374 de 89 ainda vigentes medida que é vedada pelos recisos 1 e 2 do artigo 28 da lei 3457 questionamento da forma de correção da autorização da multa também não pode ser acolhida em relação à resanada da súmula 13 desse tribunal sendo importante mencionar que o entendimento simulado tem caráter vinculante no âmbito dos órgãos de julgamento do tribunal de imposto de taxas conforme o artigo 52 da lei 3457 quanto ao questionamento da taxa de juros por superiores selic comporta provimento ao pleito recursal da contribuinte autuada porque isso porque a autorização também trata de exigências fiscais anteriores a 1 de novembro de 2017 em cidades de juros fixados na lei 3 de 1918 de 2009 motivo pelo qual nos tempos da nova redação da súmula 10 desse tribunal deverá ser aplicada a taxa de juros de mora para cálculo dos créditos tributários devido aos índices de juros utilizados para cobrança de tributos federais seja a taxa selic nesses termos conheço o recurso ordinário da contribuinte e do parcial aprovimento apenas para que os juros aplicados eu preciso retificar esse trecho do voto Inácio se pode é possível que os cidadãos de juros são que de juros de juros de juros de juros Deixa eu ver se já está corrigido. Eu sigo aqui. Nesses termos, com êxito do recurso dinário e contribuinte, eu lhe dou parcial aprovimento para cancelar o item 6 do AIM e também... Nácio. Oi. Abre mais uma vez, por favor. Hoje... Peço desculpas. Obrigado. Então, eu finalizo. Nesse termos, com êxito do recurso dinário e contribuinte, eu lhe dou parcial aprovimento para cancelar o item 6 do AIM e também para que os juros aplicados no AIM sejam limitados à taxa Selic, conforme o Súmula 10 do Tribunal. Mantendo-se, no mais, a decisão recorrida nos termos em que é proferido. A gente está disposto. Só faço o resumo aqui no final. Conheço o recurso de ofício, ele nega o aprovimento. Conheço o recurso dinário, ele dou parcial o aprovimento. É como voto. A gente está disposto. Eu pedi a palavra apenas para pontuar em relação ao item 6, que trata do crédito indevido da entrada do diesel. Quando foi notificada pelo Fisco a justificar a tomada do crédito, nas folhas 118 a 121, a contribuinte respondeu a notificação informando que o óleo diesel era empregado, nas palavras deles, em todas as nossas máquinas. E apresentou uma listagem que indica os modelos desses equipamentos, que são os equipamentos por eles produzidos. Os equipamentos que elas comercializam. E até eu entrei... Essa listagem foi feita só pelos códigos dos modelos, mas eu, inclusive, entrei no site da recorrente para fazer essa checagem, essa comparação. E os modelos de equipamentos ali indicados são os modelos que eles produzem. São os produtos finais deles. Depois, na sede de defesa e recurso, a contribuinte alterou essa informação e falou que o combustível era utilizado em todas as máquinas empregadas no processo produtivo, e não mais empregado nas máquinas produzidas. Só que com essa alegação de que ele era usado nas máquinas empregadas no processo produtivo, ele não demonstrou quais são as máquinas que usam esse combustível. Para que ele pudesse fazer esse aproveitamento, no nosso entendimento, ele deveria ter identificado quais são essas máquinas, qual o papel que essas máquinas desempenham no processo produtivo deles, e que demonstrassem que essas máquinas efetivamente são movidas a óleo diesel. Nada disso foi apresentado. Então, resta aqui ainda o entendimento da informação inicial prestada pela contribuinte de que esse óleo diesel era usado nos produtos finais deles, depois de finalizada a produção, talvez para movimentação desses equipamentos no pátio, mas ele não era utilizado no processo de industrialização. Então, por isso, o entendimento do fiscal e que a representação fiscal concorda é de que esse combustível utilizado nas máquinas produzidas após a sua finalização e não no processo produtivo, ele deve ser considerado como produto de uso e consumo e não como insumo de produção que permita apropriação de crédito. E por essa razão, a representação fiscal entende que o crédito foi corretamente glosado e que o item 6 da autuação deveria ser mantido. Obrigada. Obrigada, Luciana. Eu trouxe a manifestação em sessão para colocar aqui também. Eu vou pedir aqui para gravar a manifestação e vou colocar exatamente os pontos que eu levantei aqui. Doutora, a Selma pediu a palavra também? Não, só para verificar se o doutor Alexandre corrigiu a emenda, porque parece que a emenda está diferente do final do voto dele. Está cortando aqui para mim, Tiago. Está cortando aqui para mim, Tiago. Se o final da emenda o pessoal está no parcial apoiando para limitar os juros da taxa de cedido. É. Posso modificar também a emenda? Pode. Objeto. HSU que não estáね? Obrigado. Obrigado. Obrigado, doutora. Então, de fato, foi uma alegação, a alegação do contribuinte da defesa foi diferente ao que ela informou durante a fiscalização. Nesse sentido, eu entendo que realmente a autuada deveria demonstrar o consumo do óleo livre na sua grande produção, e não como havia informado anteriormente. Será que o patrônio pode esclarecer esse ponto, Renato? Eu poderia esclarecer, mas o fato é que talvez nos autos não haja essas provas. Pode esclarecer, doutor Fernando? Porque a divergência de informações entre o que foi informado na fiscalização e... Então, na verdade, a informação que a gente tem é essa que está no recurso, que foram os elementos que a gente trouxe ali, que era o que a gente teve acesso à época da elaboração da impugnação e do recurso. Enfim, a gente não tem mais detalhes além daqueles que já estão lá. A gente não teve acesso a mais informações. Eu vou fazer, então, a referência, se tirar do doutor Luciano. Enércio, mais uma dúvida. Se eu monto um carro, coloco óleo no tanque dele para poder circular, senão trava o motor. Faz parte do produto. Se eu uso esse combustível dentro das máquinas que eu produzi, a gente sabe que são máquinas de tamanho... Quem já foi para o interior sabe o tamanho dessas máquinas. Imagina que eu coloco a máquina produzida, pronto, e como é que eu tiro dela daqui? Eu vou empurrar no braço? Não, eu vou colocar o combustível, ela está compondo o produto. Ela faz parte, ele não anda sem combustível. Ainda assim, eu vou considerar como uso e consumo do estabelecimento. Então, eu não vou poder tomar crédito de óleo que fica no motor de carro que sai de morcadora. Doutor Alexandre, eu... Mas tem um problema, né? Porque o recurso, a defesa, o argumento é outro, né, doutor Alexandre? É, é de parte industrial. Mas eu estou pensando, se eu sigo na linha da manifestação que a Luciana apresentou, eu tenho a possibilidade de que ou eu estou usando isso no maquinário industrial ou está compondo o produto final que está saindo dali, que só anda com combustível. E aí, como é que fica? É, eu... Na minha interpretação, o senhor fala que você usa no produto final, até a portaria CATE 1, 2001, né, ela fala que é o óleo diesel nos veículos utilizados na movimentação dos insumos ou mercadorias, né? Então, se o próprio insumo ou mercadoria é o veículo utilizado para a sua movimentação, eu entendo que faria sentido. Mas no momento que no recurso você traz uma outra legação sem a comprovação, é aí que eu acabo indo para o lado da representação fiscal e falar, olha, se você mantivesse falando que era nos produtos, eu acho que faz até sentido você manter. Mas daqui a... Agora, quando o recurso trata de outro... mostra que teria outra destinação e não comprova, eu fico em dúvida qual é a destinação desse óleo diesel. É, não, assim, eu entendi. A minha dúvida é essa. Eu tenho duas possibilidades. Ou ela faz parte do... É utilizada no maquinário industrial e eu posso tomar o crédito, ou ela está dentro do produto final, que é produzido por eles e precisa ser movimentado. Nas duas situações, eu acho que elas estariam incluídas nesse 3.5 da Porta de Sanomate Bacate 1, 2001. Então, se não comprovo a utilização do maquinário industrial, ela está na... Então, eu vou usar o documento que a própria contribuinte apresentou falando que fazia parte desses produtos finais. Então, em quais das situações eu não posso tomar... É que geralmente gera dúvida, e doutor... Eu concordo com o doutor Paulo nesse ponto, porque não há uma identificação... clara de como foram utilizados. Mas, numa ou noutra situação, eu acho que me parece que a tomada de crédito seria irregular. Não sei. Eu entendo, doutor Alexandre. A minha dúvida é... A partir do momento que você... Que foi um, foi para o outro. Eu... Será que tem um terceiro, uma terceira alternativa de consumo disso que não foi mostrada? É um pouco isso que eu, às vezes, me questiono. Entendi. Nesse caso. Falha na função aprovatória. Um momento que eu vou fazer a experiência, um momento só. Tá bom. Tá bom. E aí... Tchau. Tchau. Obrigado. 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 ser utilizado em máquinas entregadas para o processo coletivo. É necessário que sejam apontadas que máquinas são essas, qual o papel de desempenho de processo coletivo e se demonstra que essas máquinas são movidas ao edifício, a análise que apresentaram. Assim, não se sabe, de fato, qual a destinação da ordem indígena, pois o alegado na defesa do recurso não foi provado e diverso de formato autuado durante a fiscalização. Não destaque de manter a autorização do princípio do arim, no mais, apontando o intervalo de vício que já atuou. Não, senhor. Só que estou soltando o final. A emenda está igual a minha. Eu vou mudar aqui, para o final da sua experiência. Eu vou ter. Eu vou ter. Obrigado. Obrigado. Está vendo? No texto. Acho que é só tirar o resto do texto e tem seis mantidos. Ele deleta o restante da frase. Obrigado. 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 Não dá para ouvir, Nath. Obrigado. Acredito que está correto agora. � Obrigado. 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 Também é um lugar do caso, Dr. Paulo. Seriam os casos de crédito de equilíbrio depois de aquisição de combustível em que houve emissão de notas fiscais e, na verdade, não tinha combustível. Depois de uma operação do fisco. O que a gente alega é que, quando teve o conhecimento da operação, ele estornou os préditos. Ele refiz agias. Essa é a alegação dele. O Dr. Paulo verificou que não houve apresentação a vagilhas, mas não houve a correção das EFDs, que seria a retirada das notas fiscais da escrituração fiscal digital do contribuinte. Então, ele não foi a denúncia espontânea e manter as notas fiscais. que deu parte do momento apenas para limitar os juros da taxa de ex. Em resumo, é isso, Dr. Paulo? Sim, é isso mesmo, presidente. Muito bom. Eu tirei vistas, porque... É um pouco mais detalhe, essa legislação do contribuinte. Então, eu vou passar para o meu voto, que é bem curtinho, cara. Aliás, os autos, de fato, o documento de folhas 1180 e 1164 não confirma que, efetivamente, ouve a substância da escrituração fiscal digital do atuado, excluindo as notas fiscais, excluindo as notas fiscais, sob o objeto de aplicação, antes de uma instituição fiscal, a fim da aplicação da artigo 88, lei 1374. Uma vez que... Não está aplicando por isso o documento. Uma vez que... Não há informações da pessoa que prestou a informação do arquivo e nem data do recibo, por as 1182 a 1444. Ou seja, não há provas que, efetivamente, foram recepcionadas para escrever a fazenda. Quando há tais dados, se referem ao período a partir de 1 de 1 de 2017, período este cujas notas fiscais, confessadamente no recurso ordinário, não foram retificadas. Posto Pifer, marido da ADL, que tem 9 do AIM, referente ao período do mês de outubro de 2017, e se teve fizes de alto posto, subindo em 8,8 do AIM, valendo o imposto de 2.191,6 reais. Assim, não houve alegada retificação da instituição fiscal digital, excluindo as notas fiscais só o objeto da administração fiscal. Tanto Pera Esposa, acompanho o integramento do trator para conhecer a parte do autor e o meu recurso ordinário, apenas para limitar a aplicação de juros, promovendo o imposto e dar muito para sempre. Somos a que tem a condição aceitável. e assim, que tem a condição aceitável. Muito bem. Então, em suma, o que acontece? Os documentos que ele juntou no alto são o seguinte. Aqueles pós-substituição da escrituração fiscal digital, muitas delas não têm assinatura, não têm prova da sua transmissão à Secretaria Fazenda. As que têm alguma prova, alguma identificação da substituição da escrituração fiscal digital, refere-se ao período em que ela, confessadamente, não retirou as notas fiscais que são objeto da autosfiscação. Então, por esse motivo, assim, eu acompanho o Dr. Paulo a conhecer da parte do seu apoio do bem, então, apenas para limitar a aplicação dos juros da taxa serida. E assim como é. Então, o processo está em discussão. Não haver inscritos, vai encerrar os debates. O corpo concorre de presença. Inicial do passado. 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 adequadamente probí, apenas para o unitário que está sendo justo, a taxa C. No processo de movimento de soluções entre os portes de unitária e o recurso originário, não há protestos de tentação legal, já foi no programa de ação. Mais uma vez, bom dia a todos. Doutor Inácio, por favor, já... Ok, abriu. Eu consigo disponibilizar o voto? Ok. 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 Vamos lá. Vamos lá. Acho que já está disponível, presidente. Oi, presidente. O ICMS deixou de pagar o ICMS no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, uma vez que promoveu operações tributadas de pressão do serviço de transporte, destacando o ICMS nos respectivos conhecimentos de transporte no modelo 57. Também o item 2 foi por infração relativa a documentos fiscais e impressos fiscais. A contribuinte emitiu no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015 conhecimento de transporte eletrônico, apurado no demonstrativo 2A, em anexo, e relacionados e detalhados no demonstrativo 2B, com destaque do valor do imposto em prestação não sujeita ao pagamento do tributo, por se tratar de prestação de serviço de transporte intramunicipal. Também deixar de exibir a autoridade fiscalizadora no prazo dominado e notificação específica para tal fim, os livros de registro de entrada, saída referente ao período de janeiro de 2014, de dezembro de 2015, em razão de ter o contribuinte deixado de transmitir ao sistema público de estruturação digital os arquivos digitais da EFD, estruturação fiscal digital. A autoridade apresentou tempestiva defesa, alegando em síntese com relação ao item 1.1, que prestou serviço de subcontratação, ou seja, de redespaço de mercadorias. Alegra reconhecer o vício na emissão do documento fiscal que originou o presente auto de infração e, consequentemente, o crédito tributário. Porém, a relação jurídica entre as partes, que originaram o fato gerador, é única e exclusivamente de subcontratação de transporte, requerendo a anualidade do AIM. O julgador de primeira instância proferiu a decisão julgando procedente o AIM em sua totalidade. O recurso ordinário foi interposto, houve a admissibilidade, foi distribuída à terceira câmara do tribunal, onde o julgador converteu o julgamento em diligência, para que o autorante correlacionasse os conhecimentos de transporte não escriturados com as notas fiscais também não escrituradas. Houve manifestação do agente fiscal autuante, onde foi constatado que o voto proferido referiu-se ao auto de infração diverso, restando assim prejudicado à diligência. O processo foi redistribuído para a terceira câmara deste tribunal, onde, com o voto proferido pelo também lúcio relator, Belmar Costa Ferro, novamente converteu o julgamento em diligência, para que o agente autuante apurasse se os valores referentes à nota fiscal, 152-266, foram considerados no somatório da exigência fiscal, apenas uma vez, ou se o foram cada vez que repetidamente constaram no demonstrativo número 1B, e aí então eu cito as folhas. O agente fiscal de renda autuante, esclarecendo que houve erro na configuração da planilha denominada demonstrativo número 1B, referente às operações realizadas no ano de 2014, e em decorrência disso, ao utilizar a função de linhas repetir na parte superior, inadvertidamente selecionado a linha referente ao CT no modal, que, devido ao equívoco, a linha impressa em todas as folhas, contudo, a exceção das folhas 1, seus valores não foram computados ao somatório, ou seja, com base nesse equívoco, não houve a somatória em duplicidade. Então, a apresentação fiscal se manifesta novamente, né, e a contribuinte e recorrente junto à manifestação de que, após a interposição do recurso ordinário, foi notificada para autorregularização de divergência entre os valores totais do ICMS destacado nos CTEs, no período de 7 de 2014 a 6 de 2018, onde aceitou tal autorregularização, tendo, inclusive, pago parcela relevante do imposto, que está sendo exigida no presente ainda, e, querendo assim, a conversão do peito em diligência. O processo foi redistribuído para a 4ª Câmara deste Tribunal, onde, com voto proferido pelo relator, converteu o julgamento em diligência para manifestação do físico sobre a existência de declaração em dia dos débitos nos períodos vestados, os parcelamentos juntados pelo contribuinte e seus reflexos neste aí. As folhas 11.608 a 11.609, a doutora representação fiscal se manifesta concluindo que os débitos declarados parcelados não possuem reflexo no presente ainda, e as folhas 11.602 a 11.604 da representação fiscal junto à manifestação. A contribuinte recorrente junta sua manifestação em retorno à diligência. Assim, o processo foi distribuído para a 4ª Câmara deste greve Tribunal de Impostos e Taxas, onde, com voto do ilustre relator, negou o provimento ao recurso ordinário interposto pela contribuinte. Houve voto de vista, o qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso ordinário para cancelar a cobrança dos itens 1.1, 3.3 e o item 4, e reduzida a penalidade imposta no item 2.2 para o percentual de 1% do valor das operações. Voto o eixo, que foi acompanhado pela maioria. Diante da decisão proferida, a Fazenda interpôs recurso especial às folhas 11.648 a 11.690. A contribuinte juntou suas contras-razões ao recurso especial. O processo foi distribuído à Câmara Superior, onde o voto proferido pelo ilustre relator decidiu pelo não conhecimento do recurso especial da Fazenda. Foi proferido o voto de vista pelo juiz Dr. Fábio e Gordini Cruz, decidindo pela anulação integral da decisão recorrida para que outro seja proferida sem vícios apontados, acompanhado o que foi acompanhado pela maioria. Assim, então, foi processado e, a mim distribuído, faço a decisão. Então, passo ao voto em razão da... que não há pedido de estantação oral. Conheço do recurso em razão da admissibilidade dos exigidos pela legislação, e passo aos preliminares da multa confiscatória. De forma preliminar, a recorrente alega que a aplicação da multa deve respeitar os princípios constitucionais sob pena de caráter confiscatório. Preliminário é inaceitável, pois os argumentos da confiscatoriedade da multa lembram que, sim, constitucional ou confiscatória, cabe somente ao fisco aplicar a lei e não a este tribunal tal análise. Na forma da lei 13.457.2009, assim sendo devidamente improcedente a preliminar arguída e devem ser rejeitados todos os argumentos da recorrente, uma vez que a lei que rege a matéria está aplicada corretamente. No que se refere aos juros inconstitucionais, ainda de forma preliminar, a recorrente alega que a taxa selic é o índice que deve ser aplicado e não juros de mora previstos nos termos do artigo 96 da lei 6.274 de 89 na redação dada pela lei 3.918 de 2009. Na análise, verifico que o auto foi lavrado em 25 de abril de 2018, promovendo operações no mês de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, razões pela qual a base legal dos juros de mora foi aplicada de forma correta, tendo em vista os fatos geradores deste grato tribunal no que se refere à aplicação dos juros de mora e refiro-me à sômula 10 de 2017. Diante do acima citado, entendo que cabe razão a recorrente quanto a essa preliminar aduída, onde deve ser aplicada a metodologia da sômula número 10 de 2017 realizada por este tribunal de impósito taxas que cancelou a sômula 8 deste mesmo colegiado conforme o texto que transcrevo abaixo. Então, eu cito a sômula 10 já realizada. Passando ao mérito. No mérito, em suas ações recurciais, a recorrente alega que o item 1.1 contém erro grave que majorou indevidamente mais de 60% o valor cobrado pelo imposto. Sacando-se de má fé, pois foi lançado de forma reiterada das folhas 24 a 4.554, a mesma operação referente à nota fiscal de número 152.266 de 2 de janeiro de 2014, no valor de 19.090. consta em todas as folhas demonstrativas número 1B de 2014. entendo que não cabe razão à recorrente, conforme restou devidamente comprovado e esclarecido pela representação fiscal, através das diligências realizadas, houve erro na configuração da planilha denominada demonstrativa número 1B referente às operações realizadas em 2014, onde as linhas foram repetidas inadvertidamente, porém, só houve a soma dos valores constante em tal linha uma única vez. Para melhor esclarecimento e aprofundamento, transcrevo abaixo a explicação da representação fiscal de folhas 11.500. Eu vou passar a leitura para melhor entendimento. Caso tivesse sido computado os valores de número dos 4.530 lançamentos, teríamos um ICMS exigir no quântum de 10 milhões de 10 milhões de total. Destarte, muito superior aos 2.804 exigidos no AIM de número 409 851 dígito 1. Ademais, conforme a própria decisão proferida na Câmara Superior pelo ilustre relator doutor Fábio Henrique Borudini Cruz, as folhas 11.817 que eu também transcrevo e destaco. em resposta à diligência o doutor auditor fiscal informou linhas a repetir na parte superior inadvertidamente ter selecionado a linha referente ao CTE 152 2006. Ante o equívoco, a linha foi impressa em todas as folhas. Aí eu grifo, contudo, a exceção de folha número 1, seus valores não foram computados no somatório da exigência fiscal, não havendo, portanto, qualquer interferência no imposto realmente devido e exigido no AIM. aí eu grifo nas folhas 11.659. A resposta é clara, dizer que a repetição que se deu apenas na impressão da planilha, pois, inadvertidamente, mandou imprimir a primeira linha em todas as páginas, mas asseverou claramente que seu valor foi contado apenas na folha 1. tal fundamento do acordo com a devida vênia não se trata de interpretação de prova, mas sim de premissa falsa, pois atribui ao auditor fiscal aquilo que ele não diz, desprezando-se o que de fato afirmou. Entretanto, que a avaliação da liquidez ao lançamento deve ser avaliada com a maior cautela. Sob outro giro, a atribuição do ônus da prova há que se observar a dialeticidade, pois tem do autor fiscal em formato que o valor de CTE de número 152, 2006 foi contado uma única vez apenas na folha número 1 e não nas demais. Caberia quem alega erro de cálculo o ônus de demonstrá-lo, mas o que fez a decisão foi presumir a existência do erro sem a sua demonstração. Por isso eu grifei. Agora eu já proferindo, continuando o meu voto. Portanto, uma vez devidamente esclarecido, demonstrado e comprovado através das diligências efetuadas que houve apenas erro de impressão, onde a linha referente ao CTE 152, 2,000, 2,000, e 6,000, impressa em todas as folhas do demonstrativo, só teve seu valor computado e somado uma única vez, não havendo qualquer interferência no imposto exigido no presente ainda. entendo que não há que se falar em erro material. Ainda quanto ao item 1.1, a recorrente alegra que o agente fiscal, apesar de ter apurado os créditos decorrente de entrada, não concedeu a ela o referido crédito que dê direito lhe pertence. Porém, não cabe razão à recorrente, pois não é obrigação do fisco exercer direito não exercido pelo contribuinte. Ao contrário, o lançamento de créditos eventualmente existentes deve ser efetuado pelo próprio contribuinte em seus livros fiscais, não disse aqui, mas em seus livros fiscais, e sujeito aos limites previstos na legislação do ICMS. Com relação ao item 2.2, a recorrente alega que as operações não são fatos geradores do imposto e, por tal, houve apenas erro no destaque do referido imposto e que não gerou qualquer prejuízo ao Estado e nem enriquecimento da recorrente. Também entendo que não cabe razão à recorrente. Primeiramente, esclareço que a impressão do item 2.2 de fato não está sendo cobrado imposto, mas somente multa. No entanto, está sendo penalizada pois emitiu conhecimento de transporte eletrônico CPE com destaque do imposto que em operações e prestações não sujeitas ao imposto, mesmo que tal operação ou prestação é expressamente vedada, põe o negrito, no artigo 186 do RICMIS 2000. Isto é, neste caso, ao meu entendimento, embora a recorrente não causasse prejuízo ao erário, a operação é expressamente vedada na legislação e como a infração restou devidamente comprovada nos autos pela fiscalização, mantém o item 2.2 tal como a decisão proferida na primeira instância. Já com relação aos itens 3.3 e 3.4, a recorrente alega que os mesmos não devem subsistir por ferirem princípios e garantias constitucionais. Ao seu entender, a mesma está sendo autuada por infringir um decreto-lei e uma portaria. Onde, aliás, são estabelecidas por mero ato administrativo através da portaria CATE 149 2009, que vêm sofrendo inúmeras modificações, gerando uma enorme insegurança. Entendo que o argumento da recorrente é meramente protelatório e, mais uma vez, não cabe razão à recorrente. As acusações do item 3.3 e 4.4 se referem a descumprimento de obrigações devidamente previstas na legislação tributária paulista, as quais a recorrente como contribuinte paulista está obrigada ao cumprimento. Os contribuintes devem ter ciência que possuem direitos e, ao mesmo tempo, que possuem obrigações previstas nas legislações tributárias federais e estaduais e devem cumpri-las, estando plenamente cientes que, o caso de descumprimento, serão penalizados. A Carta Magna, em seu artigo 146, inciso 3, determina que cabe a lei concreta. Aí, eu transcrevo o artigo 146, né, e eu grifo o parágrafo. Também cito que, já o Código Tributário Nacional determina, em seu artigo 100, incisos, que são normas complementares das leis, os atos normativos exigidos pelas autoridades administrativas e, também, eu transcrevo o artigo 100. O artigo 67 da lei 6.374 de 89, dispõe que as pessoas jurídicas sujeitas a, desculpe, que as pessoas sujeitas à inscrição no cadastro de contribuintes devem manter a inscrição fiscal destinada ao registro das operações ou prestações efetuadas e atender as demais exigências decorrentes de qualquer outro sistema adotado pela administração tributária e, ainda, a exibir de forma obrigatória ao fisco conforme o parágrafo 5º que abaixo eu transcrivo. Então, eu menciono aqui o artigo 67, também o parágrafo 5º e também menciono o artigo 497, 494 e 497, ambos os... que eu deixo aqui em negrito, a pessoa escrita ou obrigada à inscrição no cadastro de contribuinte e a que tomar parte em operação ou prestação sujeita ao imposto não pode embaraçar a ação fiscalizadora. sendo assim, uma vez que a recorrente foi notificada pessoalmente através das notificações aqui já mencionadas, né, e, dentre elas, a exibir os livros registros de entrada e saída em frente ao período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, em razão de ter o contribuinte deixado de transmitir ao sistema público de estruturação digital, os arquivos de estruturação digital de todas as operações, prestações e informações sujeitas à estruturação dos livros fiscais, cuja obrigatoriedade de utilização foi a partir de 1 de 1 de 2013 e ainda notificada a exibir os livros de apuração do CMS conforme se comprova pela notificação em 1.206 número 1 e número 2 e deixou de exibir tais documentos os quais de exibição obrigatória ao agente do fisco causando então o embaraço à fiscalização à ação fiscalizadora entendo que os itens 3 e 4 devem ser mantidos na íntegra não merecendo qualquer reparo a 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 Doutor Marcelo. A edição do doutor Marcelo. Acho que caiu. A sensão do doutor Marcelo. A edição do doutor Marcelo. A edição do doutor Marcelo. Continua aqui. Ela continua aqui embaixo. Mas sem imagem e sem som. Ela tinha entrado nisso. Ela tinha entrado duas vezes. Um estava como o rotina. e outro em C. Acho que entrou. Em vários lugares diferentes. Ela estava numa esse. Acho que o outro. Tá. Oi? Então eu estou sem som? Ah, não. Está sem imagem. É. Até onde vocês ouviram? Começou a falar do programa Nos Conformes. É. Então, só um minutinho, por favor. Eu não vi que tinha caído aqui. Ah, tá. Então, continuando aqui. Já com relação à adesão ao programa Nos Conformes, conforme restou devidamente demonstrado e comprovado nos autos, em retorno à diligência determinada pela quarta Câmara Julgadora, conforme foi listado de tais, a recorrente chegou a efetuar o parcelamento dos débitos discutidos no presente AIM, declarados em dias substitutivas em dezembro de 2018. E aí, então, eu faço um detalhamento abaixo, né, mencionando os períodos, o número do processo do parcelamento e a quantidade de parcelas. Os mencionados parcelamentos foram transferidos para o PEP de número tal, emitido em 13 de 11 de 2019. Porém, esse parcelamento no PEP não foi celebrado, onde a própria recorrente solicitou, em 3 de 12 de 2019, o cancelamento de todos os parcelamentos mencionados acima, fundamentando esse pedido, alegando como equívoco, uma vez que o AIM epígrafe abrangiu os anos de 2014 e 2015. com a substituição das dias solicitadas na notificação de número 11.608, ou seja, do autorregulatização, ficado com os débitos em duplicidade, ou seja, débito do AIM e o débito em dia, onde o inspetor fiscal posicionou... O termo que ficou sem som de novo? O termo de som? Oi? O tempo mudo agora. Até onde? Vocês ouviram? Inspetor Fiscal Inspetor Fiscal Então, onde o Inspetor Fiscal posicionou-se favorável ao cancelamento e a substituição das dias nos meses de julho de 2014 a dezembro de 2015 o qual foi feito pela recorrente efetuando o estorno dos débitos conforme consta as folhas 11.609 Sendo assim, como a própria recorrente desistiu dos parcelamentos efetuando os estornos dos débitos sendo tal pedido aceito pelo Fisco não vejo qualquer questionamento a respeito uma vez que o débito discutido já estava devidamente constituído através deste auto de infração Por fim, com relação aos valores que foram pagos nos parcelamentos não é de competência deste tribunal ou tal análise e julgamento conforme previsto no artigo 9.3 da lei 13.457 que abaixa o transcreto Assim, diante do exposto de tudo que dos autos consa conheço o recurso ordinário interposto por movimentos, soluções sem transporte limitado, ME e lhe dou parcial provimento exclusivamente para limitar os juros aplicáveis ao montante de imposto e multa das exigências fiscais do gesto do AIM à taxa selic É como voto, presidente É um processo bastante complexo, né? mas acho que ficou... Não, senhor Oi Eu estava dando uma lida no voto superior e no voto anterior da quarta câmara Estou um pouco com dúvida desse processo Posso dar uma olhada nele? Posso pedir vista desse caso? Pode, pode sim Tudo bem, doutora? Sim, tranquilo, doutor Fique à vontade Porque vai... Nunca vi proposta de regularização pelos meus conformes durante o trâmite de processo já autuado autosfração já lavrada Eu vou pedir um minuto só que o meu sistema está muito ruim Eu vou ter que entrar e sair de novo Pedi um minuto para fazer isso Eu pedi também para a doutora Ana Selma Talvez tentar sair e entrar de novo a sessão Porque eu não estou vendo a imagem, né, doutora Ana Selma? Ah, pois não Eu falei isso, presidente Então nesse minuto eu vou tentar acertar O meu sistema é fácil A doutora Ana Selma tenta acertar Tentar sair da sessão Ok Eu vou só levantar aqui e pegar uma água E aí Obrigado. 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 Muito bem. Eu acho que não consegui retornar no sistema. Doutor Maia Selma, conseguiu ter entrado de novo? Vamos retomar a sessão. Doutor Maia Selma. Doutor Maia Selma. Doutor Maia Selma, conseguiu entrar? Estamos vendo? Estamos vendo, sim. Agora está tudo certo. Está ouvindo, não é? Sim. Então, está bom. Eu vou agora, então, abrir a... A pauta, presidente, porque eu tive que iniciar. Tudo bem. Já vou dar um pouco. Tchau. 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 Obrigado. 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 Eu vou tentar sair... Um minutinho aqui. Não consigo reabrir a sessão. Vamos aguardar mais um pouco do amanhecimento. Obrigado. 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 Oi, presidente. Agora estou tentando entrar na pauta. Só um minutinho. O sistema está terrível. Olha, está... Desculpem o transtorno, viu? Mas não sei se é o sistema, se é o que acontece aqui. Como eu não entendo muito de tecnologia, né? Então... Ai, agora sim. Deixa eu ver. Não deu. Já está conectando. ... Pronto, presidente. Então, o movimento já foi encerrado, né? Isso. Conseguiu, doutora Nancy? Consegui. Tudo bem. Então, vamos tentar, no último processo do dia de hoje, de elogio, comércio, logístico, locações, serviços e transpostos limitados, recursos originários da doutora Paula Maceta, não há protesto por sustentação real. Vamos lá. O AIM, ele tem somente uma acusação, que é acreditar indevidamente no ICMS, que foi lançado como ativo permanente. Depois de notificado, a autuada apresentou notos fiscais de compositivo não relacionados à inscrição estadual de quem inscriturou, e sim destinados à matriz da empresa. A autuada apresentou defesa, houve a manifestação fiscal, aliás, o auditor fiscal não se manifestou, teve a decisão de primeira distância, que julgou procedente o AIM, e a autuada apresentou recurso ordinário, onde ela alega que a aquisição dos ativos permanentes fora realmente realizada pela matriz em Santos, e a transferência para a filial de Paulínia não foi acobertada formalmente, caracterizando o mero descumprimento de obrigação acessória. Assim, não há caracterização de um creditamento indevido, havendo, portanto, erro de capitulação da infração, gerando a nulidade do AIM. É incorreto o enquadramento da infração no artigo 61 para décimo do RICMIS, autuação férrea não cumulatividade, não deveria ocorrer o lançamento do AIM, dada a portaria CATE, 115, e a multa é abusiva e confiscatória, deveria ser limitada a 20% do valor do imposto devido. A representação fiscal apresenta seu parecer, entende contra-razões, e os autos foram distribuídos à minha relatoria. Passo para o meu voto, no item 10. Inicialmente, cabe salientar que a autuada reconhece que não emitiu documento fiscal de transferência de ativo permanente de sua matriz em Santos para a filial de Paulínia, que é a autuada do presente AIM pela tomada de crédito de ativo permanente, sendo tais fatos incontroversos. A alegação da autuada de que a capitulação da infração está incorreta, pois deveria ser de mérito descumprimento de obrigação acessória, por não emissão de nota fiscal, não merece prosperar. Destaca-se que, em resposta à notificação do Fisco, a autuada apresentou diversos notos fiscais, sendo a maioria destinados à matriz da empresa, que acobertariam os créditos das filiais de Campinas, Guarulhos, Paulínia e da Manhã Gabi Santos. Ora, sem a nota fiscal transferindo os bens de um estabelecimento para o outro, não ocorre a transferência da titularidade dos bens e, portanto, não pode o estabelecimento que não tenha titularidade dos bens secretário do CMS de tais bens. Não obstante, ocorrer para diversos filiais, tal fato ocorreu durante 24 meses, totalizando um crédito de R$ 1.213.852,41, o que descaracteriza a ocorrência de fato isolado, um mero equívoco pontual, mas de operação habitual da empresa. Assim está correta a capitulação da autuação no artigo 61 para o décimo do RICMIS. Ainda não há o que se falar do impacto da autuação na não-cumulatividade do CMS, pois a não-cumulatividade requer que os créditos sejam legalmente constituídos de acordo com a legislação vigente, o que não ocorre no caso em tela, como reconhecido pela autuada, que indica a falta de emissão de voto fiscal. Também não merece prosperar a alegação de que a portaria CATE 115-2014 impediria o lançamento do AIM. Inicialmente, para abarcar tal entendimento de que a portaria CATE 115 impediria a lavratura do AIM, teríamos que entender que houve mero descumprimento de obrigação acessória, que não ocorre no presente caso, como explicitado anteriormente. Mesmo que assim não fosse, o parágrafo terceiro e o caput do artigo 10 da portaria CATE 115 demonstram que a não-lavratura do AIM não é uma obrigação, mas uma opção após análise e decisão da Comissão de Controfone de Qualidade, que eu transcrevo, vou pular a leitura. Assim, fica superada qualquer alegação da impossibilidade de lavratura da portaria CATE 115. Por fim, a autuada alega a abusividade e confiscatoriedade da multa, porém tal alegação não merece prosperar, pois as multas são calculadas segundo a Lei 6.374, lei válida, vigente e eficaz, e não podemos afastar sua aplicação. Antes exposto, conheço o recurso ordinário e ele nega o provimento. É assim que eu voto, presidente. Eu vou registrar o voto. Está registrado o meu voto. Eu vou pedir isso ao doutor Paulo. Eu vou concordar com as conclusões. Eu vou fazer uma pequena divergência contra os fundamentos. Tudo bem, doutor Paulo? Claro. Então, eu vou fazer uma pequena pergunta. Eu vou fazer uma pequena pergunta. Vou ler minha preferência, que é curta. Peço licença ao doutor Paulo, para divergir quais somente suas razões. A autuada admite a não emissão de notos fiscais nas alegadas transferências de ativo imobilizado permanente por parte de sua matriz, sendo pato incontroverso. Sem emissão de notos fiscais, não há comprovação das alegadas transferências de domínio dos bens. Assim, não se pode alegar a segurar o crédito imposto para as operações. Ainda, ativo 36 da Lei 6.374, estabelece a obrigação do ponto fiscal nas operações para o direito da compensação do imposto. Não se trata, né? Desculpe, de uma obrigação acessória, pois a emissão de fiscal é requisito imprescindível a abraçar as operações vinculado à admissão do direito autêntico. Por mais, acompanhe o regulamento do estator para conhecer a negativa de custos originários. É assim que eu vou. Só uma pequena coleção. E não me engano. Você está me vendo? Agora não. Acabou de... Nem você, Alexandre, nem a doutora Maria Anselmo. Deu uma queda aqui agora no... Deixa eu atualizar, peraí. Está me ouvindo, doutora Luciana? Vendo ou não? Sim, agora veio também, doutora. Ah, vendo também? Então, está. Inácio, eu vi sua manifestação. Eu acho que esclareceu. Eu acho que deixou, mas... É, eu achei que ficou um pouco, digamos assim... Não sei se mais claro, as mesmas razões. Não, perfeito. Pode tirar uma dúvida, Paulo? Claro. Não teve a nota de transferência da matriz para filial, mas eles apresentaram a nota fiscal de aquisição das mercadorias, né? Sim. Não lançaram no CIAP? No CIAP, acredito, foi lançado. É, a informação é que a gente devia. É, descreditou em todas as filiais, no caso dessa aqui do Alto Paulínia, mas isso é um procedimento da Alto Ata, de fazer para todas as filiais, como levantado, pelo fiscal, e começou, se creditou na filial, enquanto o bem não estava na filial formalmente, né? É, ele comprou para a matriz e tomou crédito nas filiais. Isso. É, mas ele tem que ter feito a nota de transferência, né? É, ele alega que transferiu, só que não tem a nota de transferência. Sem a nota, eu não tenho nem a certeza absoluta que os bens realmente vão transferir. Além do que, sem nota, não tem como se creditar de imposto. Não tem o fato gerador, né? Não tem o registro. Não tem o registro. É, e vamos, assim, até tem que ter um... Não é que ele transferiu na filial que é do lado, ele foi de Santos para Paulínia, né? Com o ativo imobilizado. É, supostamente, ele também não nem sabe exatamente. Sim, sim. Sim, sim. Então, eu vou torcer que você reflete a discussão. Vou abrir o meu espírito, vou ensinar os verbais. Vou abrir o pacote de presença. Vou começar a votação. Vou abrir o meu espírito, vou abrir o meu espírito. Muito bem, como fizemos o processo do dia de hoje, nós podemos encerrar ação e julgamento dessa sétima Câmara de Julgadores do Tribunal do Imposto de Estado de São Paulo, de dia 11 de maio de 2023. Agradeço a todos e pedirei a pós-vóis de encerrar a gravação. Agradeço a todos e pedirei a pós-vóis de encerrar a gravação. Agradeço a todos e pedirei a pós-vóis de encerrar a gravação.